Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Estamos muito felizes com esse retorno que nós tivemos a poder estar presencial num evento de um porte tão grande como esse e mais uma vez estamos trazendo sistemas de purificação de água da Veolia sistemas que contribuem para o laboratório de patologia clínica com os analisadores de bioquímica, analisadores de imuno e outros onde a gente tem sistemas de purificação de água produzindo água reagente sistemas de diversos tamanhos nós conseguimos atender laboratórios que tenham equipamentos individuais ou grandes NTOs que são os núcleos técnicos operacionais e precisam de abastecimento de água numa área extensa com vários analisadores ou até mesmo abastecendo andares diferentes de um mesmo prédio Então nós temos sistemas aqui compactos sistemas que produzem água reagente num porte de 7 a 15 litros sistemas intermediários, mas são sistemas aí até como o nome chama de Médica Pro, sistemas até mais profissionais com filtrações específicas para isso filtrações onde você tem 0.05 micra de partículas no final dessa filtração e também temos os sistemas maiores que são o Médica R200 que são sistemas que você vai poder atender vários analisadores em laboratórios de grande porte e fazer uma sala de água fora do laboratório Esse benefício é excelente porque a gente consegue economizar espaço dentro do laboratório Então trazendo essa sala de água num espaço em anexo eu não vou ocupar o laboratório com equipamentos de purificação de água e o laboratório vai ter a vantagem de poder ocupar aquela área somente com o que lhe interessa que são os analisadores propriamente ditos Também temos uma linha que nós trouxemos aqui para o evento que é o sistema da linha PureLab, o sistema chamado Flex que são sistemas que a gente vai conseguir fazer um polimento final dessa água reagente Esse sistema eu consigo trabalhar ele desde a água potável até uma água ultra pura como também posso pegar a água reagente e fazer o polimento final de acordo com cada necessidade Essas necessidades são para laboratórios específicos como laboratório de toxicologia, laboratório de genética, biologia molecular e outros onde eu vou ter filtros específicos fazendo esse polimento final Estamos muito felizes de participar mais uma vez do evento e contamos com a presença de todos